O ponto de encontro dos apoiadores do governo de Jair Bolsonaro em Goiânia foi o autódromo na GO020. Carros e motos formaram uma longa fila durante a manhã desse 7 de setembro. A maioria das pessoas vestia as cores verde e amarelo e muitas carregavam a bandeira do Brasil. Cartazes, muitos deles em inglês, criticavam o trabalho dos juízes do Supremo Tribunal Federal. A gente não está aqui em um ato antidemocrático, não queremos destituição, nem ameaça aos poderes, nem um dos integrantes dos poderes. Nós queremos o nosso direito constitucional de ir, de vir, de liberdade de expressão e de se manifestar igual hoje estamos fazendo. A polícia militar e o corpo de bombeiros trabalharam para garantir a segurança do protesto, que seguiu de forma pacífica. A carreata percorreu alguns trechos da capital. Em outro ponto da cidade, o protesto, com um número menor de participantes, era contra o governo Bolsonaro. Membros da Central Única de Trabalhadores e de outros movimentos sociais se reuniram em frente à Praça dos Bandeirantes, entre as avenidas Goiás e Ayanguera. O grupo protestou contra os constantes aumentos, principalmente nos preços dos combustíveis e a favor dos povos indígenas e da democracia. Muitos pediam o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos no Brasil todo gritando pela vida, por comida, por vacina no braço e comida no prato. Nós estamos organizando o campo e a cidade, as mulheres, os quilombolas, os indígenas, a população negra, porque nós queremos o nosso país de volta. O protesto, também acompanhado pela polícia militar e corpo de bombeiros, seguiu de forma pacífica.